Interessante, olha, a mulher fazendo pão, o famoso pão egípcio Aquele pão que a gente gosta no hotel Que é delicioso, tomar ele com caldo quente É com uma sopa, olha como é que faz Tem um forno Lá vai tirar Eu acho que eu vou comer um quentinho aqui, hein? Deixa eu virar a câmera Não, eu quero comer um pão, eu quero um quentinho Aqui? Ah, peraí Aqui é o forno, a brasa, hein? Não é a gás, não Não é a gás, ó E ela faz, leva no forno É como uma pequena massa de pizza Só que não tem nada a ver O final dele é esse aqui, ó O final dele é aquilo ali Ela vai mexer Tá quentinho Ah, tá aqui Ó, ó Morram de inveja Morram de inveja, tá quentinho Gente, esse pão Hum Xucran Opa, 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 opa Olha, gente Que delícia Tá bem quente Olha Peraí Hum Eu também o café é bem cedo Descer aqui sem cair Isso Quer um pedaço? Tá quente E tá gostoso, hein? Olha Com uma manteiga De manhã cedo Um pão desse Com uma manteiguinha Com um queijinho no meio dele Como tá quente Hum É um jantar, eu gosto dele Nos hotéis Molhado No Rumos Não confundir com o humos do Janilé É rumos Tem o tahine, tem o rumos Repassa ele no rumos E Hum Muito bom, hein? Very good Vamos lá